Para resolver essa equação exponencial, nós temos que deixar as duas bases iguais. Então, aqui no caso, o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado e o 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. E nós não podemos deixar de escrever o expoente que está aqui, né? O x mais 2 e nesse outro caso nós temos o x mais 5. Agora, como as bases estão iguais, eu já posso cancelar as bases e nós vamos trabalhar com os expoentes que sobraram aqui, ó. Já aplicando a propriedade distributiva. 2x mais 2 vezes 2, que são 4. Igual 3 vezes x, que são 3x, mais 3 vezes 5, que são 15. Agora, separa a letra de um lado e número para o outro. Vai ficar 2x menos 3x igual a 15 menos 4. Então, vai ficar menos x igual a 11. Menos com mais que está aqui, nós vamos obter uma resposta de 11 negativo.